Vamos agora assistir a essa fala da vice-governadora do Distrito Federal, Celine Leão, que disse que há indícios de que todos os incêndios registrados foram causados por humanos. Nós temos algumas linhas de investigação. Primeiro é o descuido. As pessoas acham que pode fazer um fogo no seu quintal, que aquilo está controlado para queimar o lixo. Não está sob controle. É bom a falar e avisar. Nós temos uma baixa umidade do ar. Aqui no Distrito Federal nós tivemos o dia mais seco da história do DF, com 7%. Ou seja, o que acontece com isso? Você põe um fogo para queimar o lixo no seu quintal, esse fogo se alastra rapidamente e vai pegando em outras áreas. Existe também um incêndio criminoso, que é esse também o nosso maior foco, para que a gente entenda o que está acontecendo. E aquele também agricultor que muitas vezes quer queimar alguma coisa e perde o controle da sua própria área. Então, mas o que a gente tem, uma percepção, é que todos esses incêndios têm ação humana. E agora a gente vai dividir realmente o que foi criminoso, o que foi descuido. E há de se falar também que há uma culpa, mesmo que seja por negligência, imperícia ou imprudência. E agora a gente vai dividir realmente o que foi criminoso.